Bom dia meu povo, chonado do meu Brasil, muito bom dia, um dia maravilhoso. Vamos começar aqui mais um videozinho. Hoje gente, eu amanheci com uma vontade muito grande mesmo de comer um torresmo. Aquele torresmo pururucado, não tem? Aquele torresmo que só de pensar já enche a boca de água. Aí eu vim aqui para a minha chacrinha aqui e vou fazer um torresmo. Mas vou filmar de uma maneira que eu aprendi e que eu acho muito legal. Vou fazer para vocês e vamos lá. Gente, já iniciando esse video da seguinte maneira. Vocês vão me ajudar muito aí, compartilhando esse video, dando o seu likezinho aí, fazendo os seus comentários, porque ajuda muito o canal. Beleza? Então vamos lá gente, vamos partir para a nossa receita da dica do Pajerão, o torresmo pururucado na chácara. Comprei uma panceta, em alguns lugares se chama panceta e em outros lugares barriga de porco, não é? Aqui para nós, aqui do Espírito Santo é barriga de porco, tranquilo. Agora eu vou estar cortando ela, né? E para fazer um torresmin para nós. Torresmin não, vai dar um torresmão. Gente, olha que dia maravilhoso. Meu Deus, olha só que dia maravilhoso. Caramba, olha meu pé de ciriguela, gente. Quem conhece ciriguela, como é que está? Olha que interessante, não tem nenhuma folha. O bicho está cheio de fruta. Muito bonito. Ah gente, outra coisa, olha só. Já estou aqui com uma água aqui no fogo, fervendo. Coloquei ela no fogo agora, porque, olha só. A mandioquinha que eu comprei lá na feira, no dia da galinha da sogra. Você que não assistiu esse vídeo, volta lá para estar assistindo. Que eu comprei essa mandioca lá, para mim estar fazendo aqui. Eu vou fazer essa mandioca agora aqui, olha. Vou fazer essa mandioca, vou colocá-la aqui para cozinhar, para a gente estar comendo torresmo com mandioca. Será que vai ficar bom, gente? Ó. Sai, sai, bicho. Esqueci de colocar o sal. Agora chegou uma ajudante para mim aqui. Só segurar aqui, Valéria. Filma para mim aqui, que eu não estou conseguindo fazer as coisas com a mão só, não. Gente, aqui é o seguinte, ó. Aí eu não tenho muita medida, não. Eu coloco uma talagada de sal e pronto. Beleza? Aí é o seguinte, ó. Enquanto a mandioca está cozinhando aqui, eu vou partir aqui para a barriguinha de porco. Beleza? Vou cortar ela aqui, ó. É... Dois dedos, ok? Para a gente estar fritando isso. Muito bonita. Ó, eu gosto de um pedação meio talagado mesmo. Depois nós vamos estar fritando esse negócio aqui. para ver o que é que vai virar isso, gente. Olha aqui para vocês. Ó, isso é praticamente carne pura. Olha que maravilha. Olha só, que maravilha. Ó. Ai, minha boca já encheu de água. Ó, gente, não tem muito segredo, não, ó. Cortou. Dois dedinhos. Aqui tem mais ou menos aqui, é... Um quilo e meio de barriguinha de porco. Ok? Um quilo e meio. E... Não tem muito segredo, não. Não tem muita coisa, não. Vou botar aqui. Pajeirão é meio bruto mesmo. Ó, um salzinho. Ó. Não coloca muito sal, você que tem pressão alta, porque senão... Dá ruim, ó. Aqui, ó. Ó. Vira. Um pouquinho mais de sal. Ó. Ok? Um pouquinho mais de sal. Pega numa vasilhinha, coloca aqui. Deixa descansar um pouquinho. Para... Arrumei um pano aqui, que a Valéria me arrumou. Vou botar aqui para a gente estar deixando ela descansar um pouquinho. Agora é o seguinte, gente. Olha aqui, ó. Panelinha no fogo. Olha o segredo, ó. Acendendo. Você vai pegar, né? Vou dar uma dica aqui agora, ó. O que que eu gosto de usar? Panelinha no fogo. Fogo alto, tá? Eu gosto de usar banha de porco. É uma banha que eu já tenho. Olha que maravilha. Ó. Banha de porco. Bem generoso, tá, gente? Não precisa ter miséria, que depois a gente vai... Estar reutilizando essa banha. Ó. Banha de porco. Aqui. Tá vendo, ó? Derretendo. Ó. Agora, gente, um segredinho, ó. Com a banha não precisa deixar esquentar, não, tá? Ela fria mesmo. A gente está fritando isso aqui. Ela bem fria. Acho que a panela é pequena, gente. Mas... Vai dar pra fazer. Ok? Nossa panela é pequena. Então, agora aqui com a banha fria mesmo, Vamos deixar ela chegar num determinado ponto, pra gente tá tirando ela daqui. Daqui a pouquinho eu vou estar ensinando um segredinho pra vocês, mas não deixa de acompanhar. Olha só, já pegou fervura, tá? Ó. Já tá pegando fervura. Pode olhar aqui, ó. Que a banha já mudou de cor, porque a carne tá soltando água. Tá vendo, ó. Não tem problema, não. Deixa ela cozinhar um pouquinho. Acho que esse fogo aqui tá muito alto. Vou abaixar um pouquinho aqui pra... Aí, ó. Olha só, tá vendo? Já tá na fervura. Aqui ela tá soltando a água dela todinha, a gordura. Ela tá cozinhando aqui agora primeiro. Ok? A nossa mandioquinha aqui, manteiga. Olha que maravilha. Amarelinha, amarelinha. Aqui no Espírito Santo, gente, a gente conhece isso como mandioca. E aí, no seu estado, como é que você conhece isso? Eu sei que lá, pro lado do norte, é macaxeira, aipim. Deixa aí nos comentários aí, qual o nome que vocês dão pra ela aí. Aqui no Espírito Santo, a gente usa como mandioca. Aqui você, de vez em quando, vem, pode dar uma mexida. Ó. Mexe. Tá vendo? Pra ele não grudar. E... Cozinhando bem homogêneo. Nossa, falei difícil agora, hein, povo? Até parece, né? Olha só como é que tá agora. Esse é o ponto que a gente tá chegando, tá vendo, povo? Olha só, deixa eu pegar a colher aqui, ó. Enquanto isso, olha a mandioquinha derretendo. Eita, olha só. Esse aqui é o ponto que eu tô querendo, ó. Ele já cozinhou um pouco. Tá vendo, ó. Já tá ficando marronzinho, já tá fritando. Já soltou bastante água, né, dele, ó. Olha aqui, tô virando ele aqui, pra vocês estarem acompanhando todo o processo, ó. Olha só, agora a dica é, ó. Vou tirar ele desse jeito aqui, ó. Colocar numa vasilha pra reservar. Beleza? Coloca ele lá, Valéria. Valéria vai colocar ele ali, ó. Valéria, hoje é minha ajudante, ó. Agora eu vou pegar... Aqui eu vou completar essa banha. Vira aqui pra mim, Valéria. Ah, senão esse troço vai espirrar na nossa cara, hein. Aí que é mais, gente. Agora eu vou... Está aumentando aqui, ó. Quem aqui gosta de cozinhar com bosta de porco? De bosta, não. Credo. Quem aqui gosta de... Quem aqui gosta de cozinhar com banho de porco? Faz seus comentários aí. Bosta não, viu, gente. É banha. É porque a gente está meio velho mesmo. Agora o segredo, gente, é esse aqui, ó. Eu vou deixar essa gordura aqui, ó. Esquentar o máximo possível. Mas muito quente mesmo. Até ela começar a soltar muita fumaça. Que é onde a gente vai pururucar aquele... Essa carne aqui, ó. Que está reservada aqui. Não precisa escorrer, não precisa fazer nada. Se você for observar aqui, ó. Ela já começou a pururucar, está vendo? Então ela está descansando aqui agora. Esfriando um pouquinho. Eu não coloco ela na geladeira, nada. Tem uma galera aí que coloca ela na geladeira. Eu não coloco, não. Aqui, ó. Agora nós vamos ver essa banha aqui bem quente mesmo. Agora é a hora de colocar a nossa barriguinha. E olha aqui a mandioquinha já escorrida. Daqui a pouquinho vai ter um mistério nela também. Segura aqui, Valéria. Ó. Eu não vou colocar todos, para não esfriar a gordura. Agora, gente, ó. Muito cuidado, que essa hora aqui, ó. A bicha espirra gordura para tudo quanto é rápido. Deixa eu abaixar um pouco o fogo. Ó. Tirar do fogo alto, deixar ela pururucar. Gente, se vocês verem o cheiro que está nessa carne. Desse torresmo. Esse trem está cheirando, Valéria? Muito. Eu vou ficar com o cabelo cheirando lá toicinha. Muito cuidado, viu, gente. Nessa hora aqui, porque ela começa a estourar. Olha só, uma dica que eu não falei desde o início. Aqui no início eu usei a banha de porco. Mas você pode fazer também com um litro de óleo de cozinha. Um quilo de barriguinha de porco, um quilo e meio, dá para fazer com um litro de óleo de cozinha. E... Daqui a pouquinho vocês... Olha só. Nossa, que cheiro! Valéria, eu já queimei minha boca nesse negócio aqui. Caramba. Bora, gente. Olha o pulo do gato, ó. Eu vou fritar aquela mandioquinha, ó. Ó. Para a gente comer com o toicinho. Olha só, galera. A bichinha já está pronta. Já estou tirando. A minha ajudante aqui. Já está com o prato aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado final. Que maravilha! Que maravilha! Comer é bom demais, né? Caramba! Olha que maravilha de prato que saiu. Isso está num cheiro, mas uma coisa maravilhosa. que é isso, gente! Que maravilha! Olha isso! Olha isso! Hum! Está crocante! Tementa aí, Valéria! Não, pode pegar um torresmão mesmo. E aí? Amanhã, pode falar de boca cheia mesmo. Ficou bom? Ah! Já era! Dançou, é porque o trem ficou bom. Muito bom! Aí, gente. Olha aqui, ó. Clou de bola. Muito obrigado por nos assistirem. Não deixa de curtir, comentar aí. Dá o seu likezinho. E se inscrever. Beleza? Vai vir mais receitas do Pajerão aí. Abraço! Fui!